O que é isso? E os demais que eu não estou vendo com som... Então vamos combinar duas coisas. A primeira é que não precisam anotar nada do que está escrito aí, porque daí eu vou encaminhar para todos no grupo de WhatsApp dos Tesoureiros do Distrito esta apresentação. E a segunda, nós temos aqui no grupo companheiros mais novos que ocupam o cargo pela primeira vez e naturalmente podem ter algumas dúvidas. Temos também companheiros com experiência bem maior que a minha e que certamente terão contribuições e sugestões valiosas. Mas tanto as dúvidas quanto as sugestões, de repente, podem ser contempladas, esclarecidas no decorrer da apresentação. Então eu peço que, se não for urgente a dúvida ou a sugestão e não for polêmica... Companheira Alice, fecha o seu microfone, por favor. Ok, vou fechar. Tá. Então deixemos as dúvidas e sugestões para o final. Nós vamos ter um momento próprio para debate, que assim eu creio que a gente ganha tempo. Isso eu estou propondo. Pode ser? Concorda? Só levante a mão. Beleza. Então, assim vamos fazer. Dando sequência, tesoureiro tem basicamente três funções ou responsabilidades. Receber, pagar e prestar contas. Fora disso daí, é... É os meios para se atingir essas finalidades. E algumas coisas vêm no pacote, são normatizados, nós vamos ver. Não tem como fugir. Agora, as ferramentas, a forma de se fazer, isso pode variar conforme o tamanho do clube, conforme a experiência, a facilidade ou dificuldade do companheiro. Isso vai desde a fichinha manual para controle de mensalidades até as complexas planilhas eletrônicas. O importante é que cada companheiro faça conforme se sentir mais à vontade, mais confortável. Algumas das principais atribuições de tesoureiro. Administrar os fundos do clube e manter atualizados registros financeiros. Receber as cotas e taxas dos associados para pagar, principalmente, três coisas que, mais adiante, nós vamos ver que não pode e não deve atrasar. É a cota de Rótaro Internacional, a taxa distrital e a revista Brasil Rotário. Tem também, ainda, as despesas, demais despesas administrativas do clube. Efetuar e guardar os registros financeiros de acordo com a lei. E aí nós estamos falando de contabilidade. Se o companheiro não é um contador, é bom contar com a assessoria de um contador. Seja um companheiro do clube, que não vai cobrar, ou que vai fazer um preço melhor, ou seja, um escritório de contabilidade. Porque, além da escrita propriamente dita, tem algumas declarações que precisam ser feitas para os órgãos fiscalizadores, Receita Federal, às vezes Prefeitura, Caixa Econômica, que mesmo negativa, precisa fazer nas épocas certas, que senão pode gerar multa para o clube e pode até cancelar o CNPJ. Gerir fundos do clube para projetos, incluindo pagamento de despesas. Se o clube tiver projetos aí da Fundação Rotária, seja distrital ou global. Vamos ver isso mais à frente. Informar aos rotarianos as funções do clube para que não saiam do orçamento. Preparar relatórios para o Conselho Diretor e aprovação da Assembleia. Elaborar o orçamento do próximo ano rotário e aprovar em Assembleia. Auxiliar e colaborar na captação e doações à Fundação Rotária. Entregar todos os registros a seu sucessor e ajudá-lo em sua transição à função. Isso também vocês cobrem do seu antecessor, que vos passe todos os registros atualizados para que vocês podem dar sequência. Senão você vai cobrar de um companheiro e fala, já paguei. Aí fica complicado. Pagar a fatura do RI, que se baseia no número de associados constantes no MyRotary, em 1º de julho e 1º de janeiro. Peça para o secretário atual do clube dar uma olhada se está atualizadinho lá o MyRotary. Porque, às vezes, pode ter algum companheiro que já saiu e ainda não foi baixado. Em 1º de julho vocês vão pagar por ele. Então, atualizem. Monitorar a entrada e saída de recursos, obedecendo ao orçamento. Se precisar estourar, peça aprovação do conselho e depois aprovação da assembleia. Lá na central de aprendizado do MyRotary tem um curso para tesoureiro muito bom. Se ainda não fizeram, eu recomendo que façam ainda no decorrer deste mês. Ele não é tão demorado. Mas lá tem várias sugestões. E estas, sim, precisam ser adaptadas à realidade do clube. Se tiverem qualquer dificuldade aí no desempenho da função, eu estou à disposição de todos vocês. E-mail, telefone, WhatsApp. Que eu não souber, eu corro atrás e respondo depois, tá? Somos todos eternos aprendizes, né? Vamos falar agora, então, primeiro, sobre os principais pagamentos que o tesoureiro vai precisar fazer. Per capita distrital. É uma mensalidade de R$ 35,00 por associado, que foi aprovado no último PETS pelos presidentes de clube, sendo R$ 33,00 para as despesas do distrito e R$ 2,00 para ajudar no próximo treinamento do PETS, que a companheira governadora indicada, por enquanto, companheira Dina, vai fazer em 2025-2026. No início de cada mês, nós vamos enviar para cada tesoureiro o boleto da taxa distrital. Ele deve vencer no dia 10 do próprio mês. Julho vence 10 de julho, agosto 10 de agosto e assim por diante. Esse primeiro, o de julho, poderá atrasar, porque nós dependemos de, a partir de primeiro de julho, registrar a ata de eleição e posse no cartório, assinaturas e senhas bancárias. E, se atrasar, a gente joga o vencimento mais no final do mês. Mas, de agosto em diante, já deve chegar, bem no início do mês, esse boleto. E aí vem uma observação importante. Os companheiros rotarianos casais têm, conforme o regulamento do fundo distrital, direito à isenção de uma das taxas. Só um dos dois do casal paga a mensalidade. Mas, para isso, é preciso que o clube me informe, antes da emissão do boleto, e basta informar uma vez agora no início, quem são esses companheiros. Nome e clube. Porque, mesmo que sejam de clubes diferentes, têm direito à isenção. Um dos dois. Per capita do Rotary Internacional. Essa é semestral e a gente paga adiantado. E ela vem subindo desde 2022. Era 36 dólares semestral. Vai chegar a 41 no ano rotário 25-26. Para este nosso ano rotário 24-25, ela está em 39,25 dólares por semestre. E, em julho, é acrescentado mais um real para as despesas do Conselho de Legislação. Então, no próximo mês de julho, vai chegar a fatura, para julho a dezembro, que vai ser os 39,25, mais um do Conselho, 40,25 dólares. Com a cotação do dólar rotário de junho, isso daria R$ 209,30 por associado. Se um clube tem aí 20 associados, vai dar R$ 4.200,00 aproximadamente. Mas, no mês do pagamento, vocês vão verificar o dólar rotário para calcular esse valor correto em reais. Em janeiro de 25, aí vamos pagar já o segundo semestre do ano rotário, janeiro a junho. Aí só os R$ 39,25 do RI, que daria R$ 204,10 por associado. O tesoureiro, se tiver cadastrado os dados certinho lá no MyRotary, como dirigente entrante, e depois dirigente atual, vai virar, ele vai receber um e-mail informando que a fatura foi emitida e as orientações de como emitir e pagar. Se não receber esse e-mail, ali por volta do dia 10, 15 de julho, acesse o MyRotary e verifica se a fatura já está disponível. Imprime essa fatura ou boleto e faz-se o pagamento. O pagamento, recomendo que seja por boleto, mas é possível pagar também no cartão de crédito. Aí tem só uma desvantagem. No cartão, fica sujeito à variação do dólar oficial, não o do Rotary, na data de liquidação da fatura do cartão. Então, você pagou a fatura hoje, apresentou a conta X para o clube, o dólar subiu, lá no seu cartão vai vir um valor maior. E aí, como é que vai justificar para o clube? Então, é melhor no boleto, que já fica resolvido em definitivo. Observações. Observações. Feche o microfone, por favor, companheiro, está dando interferência. Observações. Todas as admissões no semestre vão ser cobradas na fatura seguinte. Nós vamos pagar adiantado no primeiro mês do semestre, mas se, por exemplo, no mês de março, entra um novo companheiro, quando for na fatura seguinte, vem a cobrança dos três meses que ele permaneceu no clube. No caso, abril, maio e junho, no exemplo dado. A recíproca, infelizmente, não é verdadeira. Se algum companheiro sair no decorrer do semestre, e nós já pagamos para ele lá no dia primeiro, no primeiro mês do semestre, o RI não devolve o valor para o clube. Fica para ele. Os clubes que não pagarem as suas cotas ao Rotem Internacional em dia, eles poderão ser desativados. E aí, eles terão cinco meses para cumprir os requisitos de reativação. Quitar, e para isso precisa, quitar todas as obrigações desde a desativação, pagar uma taxa de reativação de 30 dólares por associado, preencher e enviar um pedido de reativação, com uma lista atualizada dos associados e dos diretores atuais e seus dados de contato. Depois de 150 dias a partir da desativação, os clubes serão encerrados permanentemente. E aí, eles não podem ser restabelecidos. Nesse caso, perde seu nome, história e diploma de admissão. Se quiser reabrir outro clube na cidade ou comunidade, tem que ser com outro nome. A gente vai dar um minutinho que eu vou ter que fechar o som de companheiros, está com o som aberto, tem gente aí da casa conversando, está dando interferência. Companheira Kátia, por favor, eu estou vendo que está aberto, deixa eu ver se tem mais alguém. Parece que só a companheira Kátia. Dando sequência, Revista Rotary Brasil. O valor mensal está em R$10,00 por rotariano, tanto na versão impressa como na online. A cobrança é bimestral, que vai dar R$20,00, né? Para receber o boleto, o tesoureiro precisa informar o seu e-mail à revista. Está aí o endereço de e-mail da revista para ser informado. E é bom vocês verificarem periodicamente a caixa de entrada e a de spam de seus e-mails, porque às vezes você olha só a caixa de entrada e ela caiu no spam. Quando você vê, o boleto já está vencido. O não pagamento da revista, de um tempo para cá, também acarreta a suspensão e a desativação do clube perante o Rotary Internacional. A mesma história. 120 dias, depois 150 e etc. Então, é bom manter em dia o pagamento da revista para evitar atropê-los. A revista costuma informar ao distrito a relação dos clubes inadimplentes e aí eu vou ter que estar cobrando de vocês. Então, vamos evitar esse desgaste ou até mesmo o clube ser suspenso. E atualmente, nós temos no distrito alguns clubes suspensos só por causa do pagamento da revista. E o clube, às vezes, com o dinheiro em caixa. É uma mera questão de controle. Seguindo... Vamos falar agora do lado bom. Companheiro Amaral, somente vamos ler todos os slides sem perguntas ou podemos fazer as nossas perguntas no decorrer. Isso. Combinamos de fazer no final um debate. Tanto de esclarecer dúvidas quanto para sugestões e complementos dos companheiros até mais experientes do que eu. porque alguma coisa, às vezes, pode ser esclarecida aí no decorrer da apresentação e a gente ganha tempo. Bom, vamos falar, então, agora do lado bom que é os valores a serem recebidos pelo tesoureiro. Uma das principais preocupações é a mensalidade. Como é que vamos definir e cobrar esse valor de mensalidade? Já falamos aí de três custos fixos. que é a taxa distrital, R$35,00, a cota de volta internacional, também em torno de R$35,00, considerando o atual valor do dólar rotário, e os R$10,00 da revista. Então, só aí já dá R$80,00 de mensalidade para cada companheiro do clube. E tem ainda os custos variáveis que mudam de clube para clube. Aí cada um tem que ver a sua realidade. Reuniões, refeições, tarifa bancária, contador, se for o caso, assinatura Zoom para reuniões virtuais, se for o caso, e outras mais, conforme a realidade de cada clube. E é preciso considerarmos ainda que existem algumas inadimplências, alguns companheiros que eventualmente atrasam, daí pagam reunido, e as despesas do clube vêm mensalmente. Então, é bom a gente trabalhar com a mensalidade que gera uma folga de caixa para suportar esses altos e baixos. O Rotary define que o companheiro em atraso por três ou mais meses é passivo de desligamento do clube. Aí é uma longa história que cada clube, uns tem mais complacentes, outros mais exigentes, mas inadimplência pode existir. É também recomendável deixarmos um saldo em caixa para que os dirigentes entrantes possam pagar a cota per capita de Rota Internacional, porque ela vence no primeiro dia de mandato. O presidente tomou posse na primeira semana, segunda semana de julho, está chegando a fatura do RI. E aí? Se tiver o caixa zerado. E aí? Se tiver, às vezes, até restante de despesas da festiva de posse ou outras coisas mais a pagar. Coitado do tesoureiro e presidente entrante, né? Então, é ideal que o clube trabalhe com uma folga de caixa e já entregue ao sucessor o valor de pagar a cota de RI. Devemos controlar e contabilizar em separado os valores arrecadados com mensalidades e aqueles de eventos e campanhas. Se possível, o clube pode até ter duas contas bancárias. Uma para as mensalidades e despesas administrativas e outra para os seus projetos e ações com recursos de campanhas. Normalmente, os valores arrecadados dos companheiros mensalidades são para cobrir as despesas do clube e aqueles de eventos e campanhas dos projetos e ações. Tem ainda alguns valores eventuais. Por exemplo, da Fundação Rotária, subsídios globais são aqueles destinados a projetos acima de 30 mil dólares. Se o clube tiver algum projeto aprovado no decorrer do ano, a Fundação Rotária vai repassar o recurso ao distrito que, por sua vez, repassa ao clube. Vêm orientações específicas do projeto, mas o tesoureiro precisa estar atento para fazer as aquisições e aplicações conforme projeto e depois prestar conta conforme também as orientações específicas da Fundação Rotária que tem que ser lá no site online. Subsídios distritais, a mesma coisa, são aqueles recursos que a Fundação manda para o distrito, pequenos valores, normalmente, a cada ano varia e a cada ano saem também as normas para os clubes apresentarem projetos, mas isso é em torno de 500, 600 dólares, pequenos valores, menos burocráticos, pode ser movimentados na própria conta corrente do clube, só fazer os controles direitinho para depois prestar conta. No caso dos subsídios globais, 30 mil dólares ou mais, é preciso ter uma conta bancária específica para o projeto. Zerou, encerra. Cam, ainda no slide anterior, campanhas de arrecadação e eventos, apurar o resultado e prestar conta, depois aplicar conforme definido e contabilizar. Faz-se uma feijoada para fazer uma doação a uma comunidade. Os companheiros, ao final, ficam curiosos. Quanto foi o nosso lucro? E a mesma coisa, lá no final, foram adquiridos todas as coisas? Que dia vai ser entregue? Então, de novo, as três obrigações principais do tesoureiro. Receber, pagar, e prestar conta. Era isso. E os companheiros que quiseram um upgrade, melhorar seus conhecimentos e preparo, acesse lá o MyRotary, a central de treinamento, faça o curso de tesoureiro e nesse link aí do MyRotary, vocês vão encontrar responsabilidades, como se preparar, materiais de referência, inclusive modelo de orçamento, algumas dicas e como obter apoio rotário. já falamos, mas vale repetir, contato com seu antecessor para segurar uma boa transição. Participe dos treinamentos seminários do distrito. Esse é um deles, pode ter outros aí pela frente. agora sim, vamos ter um momento aí que nos derem para depois voltar à plenária, então vamos aproveitar isso aí para esclarecermos as dúvidas, os companheiros que tiverem contribuições, complementos, sugestões, também fiquem à vontade para nos ajudar. Podem agora todos abrir seus microfones se não tiver interferência externa e fiquem à vontade para falar. Vou tomar minha água porque a boca secou. Bom, companheiro Amaral, vou romper o gelo aqui fazendo as primeiras perguntas e algumas observações. A primeira questão é parabéns pela apresentação, muito completo o material. Se você pode colocar em formato PDF aí no chat seria ótimo ou enviar pelo grupo WhatsApp para todos nós ter a referência. Essa é a minha primeira recomendação. A segunda, meu caro, é a questão da revista cotária. O nosso clube que tem, eu vou falar sem falsa modéstia, tem uma saúde financeira excelente porque a gente sempre tem caixa que temos uma administração que a sucessão de tesoureiros foi sempre muito diligente, é que a revista rotária está dando muito problema de comunicação com os clube. E isso não é exclusivo desse distrito, infelizmente. E para nossa surpresa, né, durante a assembleia do distrito em Palmas, quando foi listada, foi feita a lista de clubes que estavam inadimplentes, apareceu o nosso clube. Quando fuimos ver, era uma inadimplência com a revista rotária. E o que aconteceu? Não foi falta de pagamento, foi falta de uma comunicação, vamos dizer assim, administrativa, nós tivemos que correr atrás de recibos, de um recibo de acho que dois anos, para que a revista rotária depois comunicasse a Rotary International. Quase, nós fomos quase desativados, imagina, sem saber. Então, eu acho, Geraldo, que ou nós fazemos um abaixo-assinado para poder realmente pedir esclarecimentos e uma diligência maior, porque é muito sério, acarreta multas, acarreta muito problema, chateação dos associados com tesoureiros, imagina, são uma série de problemas a partir de que alguém não está fazendo seu trabalho, e não é necessariamente do lado dos clubes que é, vamos dizer, o eslabão mais fraco da cadeia. Então, eu peço a compreensão e faço proposta de fazer já pré-antecipadamente, ou seja, não esperar que aconteça um problema desse, porque pode acontecer, e isso não é somente nesse distrito, já aconteceu, já em vários institutos, esse é sempre um tema decorrente, infelizmente o nosso companheiro, o editor da revista Rotaria, ele é sempre abordado com essas questões, mas é uma questão que temos que resolver, ou melhoram eles, o seu sistema de contabilidade e de emissão de boletos, e provavelmente alguma coisa pequena de inovação, porque é outra questão, provavelmente a parte contável dele não tem sido atualizada para as formas modernas de pagamento dos clubes para a revista Rotaria, porque a gente ainda recebe recibos em PDF, uma coisa que é anacrônica, isso é impensável, então, deixo essa preocupação, porque agora eu sou professoreiro, não quero ter esse problema um dia, estou principalmente dizendo, meu clube tem esse historial, teve esse problema e pode acontecer com qualquer dos clubes desse distrito, então, queria deixar essa transmissão, obrigado. Obrigado, companheiro Alberto, pela contribuição, você falou duas coisas, a primeira, como eu disse no início, eu vou encaminhar no grupo de tesoureiros do WhatsApp, o PDF desta apresentação, que é tal qual o PowerPoint que apresentei, devo fazer isso hoje ainda. Com relação à revista Brasil Rotário, eu não sabia que estava acontecendo esse outro lado da moeda, as falhas do lado dela, acho que não precisa baixo assinado, se precisar mais à frente a gente vê isso para dar um maior respaldo, eu me proponho, como tesoureiro já indicado, vou fazer um expediente lá para Brasil Rotário, pedindo para eles enviarem o nome de todos os clubes que estão com tendência, e daí eu encaminho individualmente a cada clube pedindo para eles verificar e resolver tirar as dúvidas junto à própria revista, se tiver dificuldade eu posso ajudar, e vou colocar para eles também essa situação que você disse de falha nos controles deles pedindo para aperfeiçoar, e no decorrer aí se surgir algum novo problema, me falem que eu entro junto com vocês, beleza? Agora o companheiro Guilherme está ali com a mãozinha levantada faz tempo, por favor companheiro Guilherme, pode abrir o seu som e falar. Bom dia, Guilherme Felipe da Silva, associado representativo do Rotar Clube de Brasília Integração, minha classificação é justiça trabalho e minha função no clube atual é presidente e no próximo ano é tesoureiro. é com relação a Brasil Rotário também, que a gente recebia os boletos pelo DDA e nunca atrasou, aí de repente parou de aparecer no DDA, se fosse possível resolver isso lá com a revista, eu vou mandar uma mensagem, mas eu acho que mais gente trabalhando nisso é muito mais simples do que ficar receber boleto, ficar digitando aquele monte de número, muito obrigado. Companheiro, eu vou incluir essa questão do DDA no meu expediente. Agora, o DDA, eu já posso te adiantar, como bancário que fui, que está mais do lado do banco, porque do momento que o boleto é emitido com o CNPJ do clube, aparece lá na para o clube, na conta, que existe um boleto em DDA. Ou não está vindo o CNPJ do clube, porque tem alguns clubes do distrito, poucos, mas existem, pode não ser o seu caso, que não tem CNPJ e é emitido no CPF de alguém. Aí só vai aparecer para ele na conta particular dele que tem um boleto. Tem essa particularidade. Ou, às vezes, está faltando ou venceu, tem que renovar no banco a adesão ao DDA. Porque se não tiver aderido ao DDA no site do banco onde tem a conta e na própria conta fazer essa adesão, aí não aparece. Ah, mas a gente tinha, pode ter por algum motivo vencido ou o banco cancelado. Então, é importante verificar lá no internet bem que no site do banco e da conta se a adesão ao DDA está em vigor, se não, renova. Do nosso clube, por exemplo, eu verifiquei ontem, vou ser o presidente, verifiquei ontem com o nosso tesoureiro, é na Caixa Econômica, não está, a adesão estava falha, nós cancelamos, tentamos registrar uma correta e por falha no site do banco, da Caixa, ontem não foi possível, vamos continuar tentando aí pela frente. Então, tem essas situações que normalmente são junto ao banco, mas eu vou incluir a sua sugestão nesse expediente à revista. Obrigado. Está bem, só para deixar claro que a gente, não houve alteração nenhuma, eu continuo recebendo todos os boletos direitinho, menos da revista, vinha até no início do ano, veio, aí de uns três meses para cá parou de vir, mas não houve nenhuma alteração e eu continuo recebendo os demais boletos. Obrigado. No DDA? no DDA, aliás, em vários bancos. Tá, só dá uma verificada, por favor, se no boleto está com o CNPJ correto, porque às vezes pode ter alguma falha, mas eu vou repassar isso na revista. Obrigado. Estou conseguindo visualizar todos os participantes, de repente tem mais algum companheiro aí com a mão levantada ou querendo falar, pode abrir o microfone e falar, por favor. Companheiro Geral de companheiros, eu queria saber sobre a revista, naquele caso do Distrito, tem a, para quem, os casais que participam, tem a dispensa de um deles. E se, se isso existe também para a revista, se para a revista é isso também ou, independente disso, cada um tem que ter a sua revista. E sobre essa, sobre ainda, sobre a revista, eu quero dizer que há alguns anos, eu sempre recebo por boleto e nunca tive problema nenhum de recebimento nem de pagamento. Ok. Companheiro Helder, essa dispensa aí de um dos cônjuges é só para a taxa distrital e regulamento do Distrito. RI não dispensa nada. A revista, até pouco tempo, não sei te informar, se mudou, mas até pouco tempo o clube fazia um expediente para lá, um e-mail, dizendo quantas revistas queria para o clube. Então, se o clube tem lá 20 associados, podia pedir 15 revistas, 12, 18, a quantidade que quisesse e a fatura vinha só daquela quantidade e só esses exemplares eram encaminhados ou disponibilizados online conforme a opção de cada um. Tenta fazer isso, um e-mail para Brasil Rotário, dizendo, olha, Doravante, eu sou tesoureiro, me mandem os boletos para o e-mail tal e a nossa assinatura vai ser apenas de X revistas. Penso que eles vão atender. Obrigado. Outra coisa, na taxa distrital, no meu clube tem três dispensas de taxa. Como que eu faço para renovar? encaminho para você. Dez dispensas que seriam dez casais notarianos, é isso? Não, três. Três. E as outras? Ah, três, não é dez, é três. Me manda um expediente, seja por e-mail ou WhatsApp ou da forma que você achar mais fácil, informando quem são os casais e pedindo essa dispensa. Que daí, na emissão do boleto, eu já deduzo essa parte aí dos que tiverem isenção. muito obrigado. Valeu, a disposição. E felicidades aí. Boa sorte, vou precisar, né? A primeira vez que eu sou tesoureiro do distrito vai ser um desafio, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Alguém mais? Usar da palavra. Se ninguém tiver nenhuma dúvida ou contribuição, nós podemos voltar já para a sala plenária, mas se quiserem continuar por aqui, ainda não estão nos cobrando, a gente ainda tem tempo. Companheiro Geraldo, meu querido presidente e irmão, só queria lhe parabenizar por mais esse desafio, eu sei que você não é homem de largar nada para trás, tudo aquilo que você pega você conclui com muita dedicação e eu sei que para você esse desafio é muito simples, até pelos cargos que você já ocupou na sua vida como gerente de bancos oficiais, então isso para você não é nada e se você está aí é porque quem o colocou sabe da sua competência, então pode ficar tranquilo que nós confiamos em você. Obrigado, companheiro, e boa recuperação da sua cirurgia, vocês estão vendo que ele está acalmado, foi uma cirurgia no fêmur, você vai ter que ficar 30 dias nessa posição cozinhando as costas, mas boa recuperação, Deus te proteja. Obrigado, obrigado. E o companheiro Murilo está com a mão levantada, pode abrir o som e falar à vontade, companheiro Murilo. Bom dia a todos, Murilo, Rotary Club Brasília Lago Sul, minha pergunta se a tesouraria atual vai mandar um quadro do distrito, naturalmente, de como estão as finanças de cada clube perante o distrito. Sim, essa é a obrigação e a promessa que já pedi lá para o companheiro Zingler, que é o atual tesoureiro. Ele já me passou uma prévia aí no mês passado, mas natural que daqui para 30 de junho muita coisa muda, então a hora que virá o semestre, aí sim, ele vai me passar o balancete fechado de junho e a posição de cada clube. Ok, obrigado. Valeu. Mais alguém? Também me sumo os parabéns para o companheiro Geraldo por sua indicação de tesoureiro do distrito. Nós sabemos que ele vai fazer um bom trabalho, porque todos nós somos bons tesoureiros e vamos fazer a vida dele muito fácil. Não é verdade? Todos. É aqui. Com certeza. E como diz o nosso querido Tom, Juntos somos mais fortes, né? Obrigado, companheiro Palombo. Mais alguém? Vamos, então, voltar para a sala do plenário? É muito simples só ir no Robapé e clicar em sair da sala. Não é sair da reunião, só sair da sala que automaticamente nós vamos cair lá na grande sala das plenárias. Obrigado a todos. Precisando, contem comigo. Abraço. É o problema do brasileiro, né? Os horários são marcados, mas cada um faz o seu horário. Então, acho que se fosse assim, não precisava marcar horário, né? Acho que tem que ter mais seriedade um pouquinho e mais ordem. Tem uma questão até de organização, né? com priorário. Companheiros, eu já tinha ido lá para a sala das plenárias, mas a governadora Vera recomendou que eu voltasse, porque ainda temos mais tempo e tem alguns tesoureiros que estavam em outras salas, porque ocupa mais de um cargo, e agora que estão vindo aqui para a sala dos tesoureiros. Então, estou aqui de volta e quem tiver qualquer pergunta ou sugestão, esclarecimento, estamos abertos ao debate. Para quem entrou depois, vou repetir a apresentação que fizemos aí em PowerPoint. Eu vou encaminhar ainda hoje em PDF para o grupo de tesoureiros do WhatsApp. e quem tiver alguma pergunta ou sugestão, fique à vontade para abrir o som e falar. Estou trabalhando, mas a gente vai descontar um pouco mais. nós estamos adiantados no tempo pela programação aí do seminário, seria das 10h40 às 11h40, esse espaço em salas separadas, como começamos antes, também terminamos assim, entre aspas, antes, mas ainda há tempo e estamos aqui à disposição de todos. Qualquer pergunta ou sugestão serão bem-vindas. Companheira Alice, alguma coisa a acrescentar? Eu estava falando aí a questão do horário e eu acabei te interrompendo. Não, tem problema não, só estava dizendo que, infelizmente, nós brasileiros temos essa mania, não cumprimos horários, a grande maioria, horário marcado não é para ser cumprido, eu já penso o contrário, acho que horário marcado é para cumprir, senão eu não precisava marcar horário se cada um quisesse entrar no seu horário, infelizmente. Então, a gente precisa se educar nesse sentido, é uma pena que todos não pensem da mesma maneira, mas enfim, somos companheiros, desejar a você, companheiro, uma ótima gestão e aos demais companheiros tesoureiros dos clubes, que tenhamos todos uma ótima gestão, eu sou Alice Lourdes Kramer Groff, associada do Rotary Clube de Valparaíso, atual presidente e na próxima gestão vou ser tesoureira. Estamos juntos, então, na mesma comissão. Dizer a vocês, a você, companheiro, que é responsável pela tesouraria do distrito, que nosso clube está rigorosamente em dia, graças a Deus, está tudo certinho, temos um saldo encaixe não muito grande, mas temos uma reservinha. Agora, no dia 30 de junho, convidar todos aí que quiserem fazer parte conosco no nosso evento, vamos fazer uma galinhada aqui em Valparaíso, nossos eventos a gente faz no CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, é o espaço que eles servem ao Rotary gratuitamente, é a parte social do CTG para a gente fazer os nossos eventos. Então, quero convidar todos para quem puder participar conosco serão bem-vindos. estamos fazendo a venda de convites antecipados, quem se interessar pode me procurar, é R$ 30,00 o convite fazer meu marketing aí. Está certo. Por falar em convite, nós reiteramos o convite para a posse do nosso governador Lima, que vai ser aqui em Goiânia no dia 29, não vai atrapalhar o seu, porque dá tempo de dormir aqui, sair cedo, chegar em Alto Paraíso para almoçar, não é? Não, Valparaíso de Goiás. Ah, Valparaíso, mais perto ainda, está certo, Valparaíso. Só que para nós vai ser difícil como a gente organiza o evento, nosso evento, para mim, começa cedo, seis horas da manhã eu estou lá na cozinha, eu ajudo na cozinha também. Ah, e é difícil. Não sou só presidente do clube, sou cozinheira, faço uma série de coisas. Já faz tudo. Então, não vou conseguir ir na posse do governador, infelizmente. Tá, mas aos demais companheiros que estão ainda na sala, é um lembrete com relação à posse, a secretária, a companheira Glória, vai estar divulgando no site aí, se ainda não divulgou, o convite com o PIX. Quem quiser pagar antecipado para a gente ganhar tempo lá na chegada, na entrada, a per capita é 150 reais e o PIX é o do governador Lima, vai direto para a conta dele, porque por enquanto nós ainda não tomamos posse, ainda não temos como movimentar as contas do distrito, é na conta pessoal dele e ele que vai pagar lá as despesas do Hotel Castro, onde vai ser o evento. Como tesoureiro, eu vou estar na recepção com a planilha dos que pagaram adiantado por PIX ou de alguma outra forma, chegou, se identificou, eu já tico ali na planilha e já entra direto, não perde tempo. Quem quiser pagar na hora, na terça-feira nós vamos estar lá no hotel acertando detalhes e eu vou combinar com o pessoal do hotel para ter um funcionário junto comigo, com a maquininha, quem quiser passar cartão ou pagar em dinheiro também, eu recebo, mas tem a opção do PIX que ganha tempo lá na chegada, não perde tempo fazendo acertos. Chegou, ticou o nome na planilha e já entra direto. era esse o serpente, por enquanto. Certinho. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Pelo jeito, está todo mundo afiado aí para o desempenho das funções, né? Ninguém tem dúvida de tesouraria. Muito bem. Muito bem. eu não sei se alguém entrou depois da apresentação, volto a fazer o lembrete da importância de cuidar da documentação legal do clube. É a parte de registro de ata de eleição em cartório, já pode ser feita, do nosso clube, por exemplo, já está feita, até a assinatura bancária já está regularizada. em comum acordo com o presidente atual, eu que vou ser o presidente futuro, já regularizamos a assinatura no banco, já estou assinando pelo clube antecipadamente. Tem gente que pensa que para registrar a ata de eleição em cartório tem que esperar a posse. Não, não é preciso. Fez a ata de eleição, foi eleito e daí está ali a relação do conselho diretor, conselho fiscal e o período de mandato já pode registrar em cartório, porque daí perde tempo em banco. Porque se deixar para dar entrada no cartório depois da posse, lá no mês de julho, o mandato dos atuais diretores vence dia 30 do 6 lá no banco. Aí até que registrar o cartório pode pedir diligência, levar um certo tempo, vai ficar aí um período de vazio. Às vezes, recursos na conta, boletos para pagar e não tem como, porque não tem jeito de sacar. Os anteriores estão providenciando. Os atuais não estão regularizados. Então, já podem ir adiantando essas providências de cartório para não ter esse lapso na conta bancária. E com relação à CNPJ, registrou a ata, é preciso que o contador que assiste o clube já encaminha uma cópia dela, isso é eletronicamente, aí eu falo com conhecimento de causa, porque eu sou contabilista, tenho registro no CRC e faço isso todo ano para o nosso clube e mais algumas entidades que eu assisto. É um processo simples, mas é preciso atualizar na Receita Federal o responsável pelo CNPJ do clube. É um processozinho eletrônico no site da Receita, informa ali alguns dados e encaminha uma via da ata. antigamente tinha que mandar o original com firma reconhecida pelo Correio e agora eles aceitam a digitalizada. Dentro de uma semana está resolvido. Isso tem que fazer porque, senão, o atual responsável pelo CNPJ, que é o presidente, não vai conseguir acessar na Receita, mesmo tendo certificado digital, ver a situação do clube. E às vezes pode ter lá alguma pendência que se não resolver daí vai gerar multa, essa coisa toda. E lembrando que anualmente tem algumas declarações, mesmo negativas, o clube não tem funcionário, não tem coisas assim, mas é preciso fazer algumas declarações anuais nas épocas próprias. O contador faz isso. É a declaração de que não tem tributos a recolher, a declaração negativa do FGTS porque não tem funcionário e também a RAIS negativa porque não tem funcionário. Se não fizer, pode gerar multa e pode gerar até o bloqueio e posteriormente cancelamento do CNPJ. Então, são os cuidados fáceis para contador, mas para quem é leigo, às vezes precisa contar com essa assessoria, seja de um contador companheiro associado do clube ou de outro clube, ou amigo da comunidade, ou contratado, mas não deixem para lá porque poderá gerar despesas e consequências de futuro. Esse é o meu lembrete, contribuição. está certo. Está certo. Parece que não está chegando ninguém novo na sala, não é? Querem continuar por aqui ou querem voltar para a sala plenária? Acho que podemos voltar, não tem ninguém questionando nada. Podemos. Vamos nos juntar aos outros que estão aguardando. É, no roubapé à direita clicar em sair da sala, não é sair da reunião, saiu da sala, automaticamente volta lá para a plenária. Está certo. Eu vou sair. Eu vou ser o último a sair, porque às vezes aparece alguém que estava em outra sala, eu estou por aqui. Obrigado a todos. Obrigado a todos por enquanto. Companheiro Chicão, tudo bem? Tudo bem. Estava viajando, companheiro? Não, eu estava aqui por aqui de hoje. Ah, está certo. Família do Futebol? Deixa eu te falar sobre a esqueção da revista. O pessoal tem que todo ano informar quem vai receber o boleto, os dados do presidente, do tesoureiro e quem vai receber o boleto com o endereço para encaminhamento, entendeu? então, e os caras têm que prestar atenção. Se não receber o boleto, na época, eles mandam um mês antes do vencimento do boleto. Se não recebeu dentro desse período, o cara tem que entrar em contato com a revista para poder resolver a situação. Agora, se o nego deixa para lá, aí você já viu o que acontece, né? Ah, pode ser suspenso, é. É esse papo furado aí que tudo. E outra coisa, de vez em quando, você pode pedir à revista a situação de todos os clubes do distrito e eles encaminham para você. Certo. Aí você conversa com os clubes e vê o que dá para fazer. Outra coisa são a dispensa tanto do distrito quanto da revista, dispensa de um dos casais. No caso da revista, o tesouro do clube pode encaminhar uma relação do casal para a revista e pedir a dispensa de um deles. Isso aí é permanente, tá? Enquanto não resolve essa situação, o cara não sai do clube ou qualquer coisa, vai permanecer só mandando, só cobrando uma revista. Outra coisa é o do distrito e da revista. Isso que você falou que você pode pedir menos de uma revista, não é isso que acontece, não. A revista é obrigatória para todos os associados, exceto para aqueles casais ou que residem no mesmo local. Entendeu? Tem dois associados que residem juntos, aí pode pedir a dispensa de um deles. Aí ele manda só uma revista e cobra só um. Casal ou não? Casal ou não. Aí outra coisa. Vou retificar a informação no grupo. Obrigado. Revista é comissão digital, o próprio associado tem que pedir para mandar a revista digital, mas paga, tá? Mas o clube paga a revista, não tem esse negócio de vir digital e não pagar. Tá certo? Aham. e dos casais da taxa distrital, todo ano tem que o tesoureiro do clube ou o presidente mandar a relação dos casais para o tesoureiro do distrito ou para o presidente ou para o governador pedindo, informando, tem o casal ali pedindo a dispensa de um deles. Aí você faz reportagem e tal. Tá bom? Certinho. Mas todo ano tem que mandar, porque se não mandar, na primeira, na primeira boleta que você mandar para ele, vai o total. Vai integral, vão chiar. É, exatamente. Obrigado, companheiro Chicão, aí pelas contribuições, sua experiência nos ajuda muito. Qualquer coisa, qualquer coisa é só falar. Ok, valeu, tamo junto, obrigado. Não é nada. Companheiro Guilherme, pode abrir o som e falar. Aproveitava que o Chicão falou aí sobre casal. Tem que ser casal casado ou pai e filho, por exemplo, tem o mesmo benefício da revista. O pai e filho que moram no mesmo endereço. Se morar no mesmo endereço, pode solicitar a dispensa de um deles. para a revista, agora para a taxa de inscritos ou cônjuges. Exatamente. Beleza. Obrigado. Valeu. Companheiro Demirson, como é que vai? Tudo bem? Firme lá o Anhanguera? Eu só estava desligado. Firme. Primeira vez que estamos participando. Seja bem-vindo. Eu não fiz pergunta nenhuma, porque eu sou um dos colegas que gostam de falar. Sou contador também. Então, já tenho algum pouquinho de experiência com relação a isso daí. Se Deus quiser, vai ser tranquilo. Então, está tranquilo. Achei bom você ter falado das obrigações acessórias, que realmente é muito importante, não só para o clube. É o que você terminou de falar. A Receita Federal está em cima. Você deixa de entregar uma obrigação acessória, o que acarreta de multa e penalidades. Isso aí é terrível. Mas muito bom. Gostei muito da sua reunião. Você está de parabéns. Foi bem sucinto. E os colegas aí também. As dúvidas que eu tinha no decorrer de tudo que você falou, para mim, já tirou tudo. Só estou ouvindo mesmo. Que bom. Obrigado. Eu, viu? Aí, é o seguinte. Esse WhatsApp aqui está me dando trabalho. Eu não vou apesar. dele. Deixa eu ignorar aqui. Companheiro Demir, se eu prometi encaminhar no grupo de WhatsApp essa apresentação em PDF, como você saiu do grupo de WhatsApp, deve que você está em vários grupos e não quer ficar nesse daí, a gente entende. Eu mando no seu pessoal se você quiser. Pois é, mas vamos lá, porque eu não sabia que esse grupo era disso aí. E assim, é tanto grupo, então você pode me incluir novamente, que é tanto grupo que eu não sabia do que se tratava. Eu vi lá e falei, uai, nem tchum a cabeça dele lá. não, deixa eu mesmo vir lá e bloqueei. Mas pode me incluir, você me desculpa, porque uma correria... Então, tá bom. Eu até perguntei para o companheiro Gonzaga se... Falei, uai, não vai ser mais o companheiro Demir? Você falou, vai. Então, deve que eu goste de grupo, deixe ele à vontade. Mas, então, eu te reincluo. pode me incluir novamente, pode mandar tudo para lá, sem problema algum. Eu peço desculpas. Não, tranquilo, beleza. Tá combinado. Mais alguém que é usado a palavra? Companheiro Morilo. É só para dizer que eu voltei à tesouraria depois de permanecer um longo verão lá na sala principal vendo a discussão que está dando lá. você retornou antes e eu fiquei lá vendo. Já retornou muita gente para lá? Não, tem um monte de gente querendo trocar de sala, tem uma confusão tremenda. O Palombo está lá ajudando a turma lá. O André, etc. O Chico, o Chico está doidão. Enfim, aí eu falei, deixa eu ir lá para a tesouraria porque lá é menos confusão. Era só para te formar. Eu estive lá, mandaram eu voltar para cá porque ainda tinha alguns companheiros. Então, beleza, eu volto e agora eu serei o último a sair daqui. Eu vi, eu estava lá quando você encerrou aqui e eu fui para lá. Isso. Fiquei lá até agora, eu voltei agora para escutar o que está se passando aqui na tesouraria. Enfim, não tenho muitas dúvidas contra a tesouraria, já fui tesoureiro diversas vezes, então, enfim, não tenho dúvidas não. Deixa o pessoal que está entrando mais novo para tirar as dúvidas por você. Ok, obrigado. Companheira Kátia levantou a mão, fique à vontade. Não, é porque toda hora eu estou saindo daqui e estou indo lá para a sala principal. Toda hora. Aí eu estou perdendo um pouco da reunião, do assunto. Ah, tá. Não, pode ficar aqui. enquanto eles não nos chamam, a gente pode ir ficando por aqui. Soltou do ouvidos. É assim mesmo, Geraldo, não se preocupe não, cara. Desse jeito. Tá certo. companheiro Chiquão, mais tarde lá na plenária nós vamos apresentar o orçamento para o ano rotário 24-25 para ser votado pelos presidentes. O Chico, de ontem para hoje, me pôde ver se consegue organizar em forma de enquete. Enfim, essa parte técnica é com eles. O Lima já pediu que eu faça a apresentação, a exposição. Eu fiz bem sucinto, bem sintético, vai ir naqueles moldes da planilha da prestação de contas do RI. Mas na hora lá, se tiver qualquer dificuldade, você, com a sua experiência de quase eterno tesoureiro do distrito, nos ajude, por favor. isso aí agora já era, cara. Quem foi rei pode até perder a coroa, mas não perde a majestade. Agora, agora você, o Ziegler e os próximos. Eu entendo. Não é fácil. É gratificante, Adão. mas você já deu sua cota de contribuição muito bem dada. O que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo. Está ótimo. Está ótimo. Eu sempre sei. Valeu. E aquele assunto que você me falou na sua ligação, vai lá para a cara da tia mesmo, entendeu? Ah, tá. Eu agradeço a sua disponibilidade, mas aí a gente vai para lá mesmo, porque vai botar o papo de ir lá. Está certo. Não, fique à vontade. Mas, qualquer outra oportunidade, estamos aqui à disposição, viu? Não, o que você precisar, qualquer dúvida que surgir, entendeu, pode me ligar, pode ficar à vontade. Tá. Eu vou querer, como você já se disponibilizou anteriormente, te passar a documentação para você entregar no cartório para registrar a ata lá para nós, por favor. Ah, não. É só você deixar pronto no... Já está pronto lá na posse do Lima, a gente acerta. É, na posse. Você pega a assinatura. Tem que pegar a assinatura do... 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 Do Hilário. O secretário. É do Hilário. É do Hilário, Oscar. Hilário, Oscar, eu, Glória e o Lima. Isso. É, sim mesmo. Está certinho já. Aí eu trago, eu faço o registro e depois a gente dá um jeito de devolver para vocês ou pelo e-mail ou pessoalmente. Não tem problema. Tá. Aí a gente combina. A hora que estiver pronto, a gente combina. A fórmula. Aí eu mando a conta quando vocês tiverem dinheiro. Nessa conta é pequena. Aqui em Goiânia anda a cento e poucos reais. Brasília, eu não sei quanto. Mas essa aí se for o governador ou o tesoureiro dá conta de pagar e reembolsar depois. Porque depende da quantidade de vias, né? Da ata. Você pode mandar... Pelo menos duas vias tem que vir. A ata. Entendeu? Porque uma fica lá no cartório e a outra devolve. Ou então, se você quiser mais de uma via, você manda... Já bota lá na ata que ela será impressa em tantas vias. Entendeu? Aí a gente leva e uma fica lá e a outra a gente recebe de volta. Tá. Eu acho que duas é suficiente. Se você precisar alguma mais, a gente tira a cópia autenticada. Porque atualmente, tanto o banco como a Receita Federal estão aceitando digital. É, não. Isso aí mesmo. Aqui em Goiânia é uma via só. Eles digitalizam e devolvem o original. Ah, tá. Mas tudo bem. Para Brasília a gente manda tudo em duas vias. É, pelo menos duas. Eu mando tudo em duas vias. Requerimento e etc. Tá bom. Tem um outro negócio que eu queria falar. Não estou lembrando. Daqui a pouco você lembra. É, isso aí é a cabeça, meu filho. Vai ficando devagar. Eu agora estou deixando de pôr a desculpa na idade e estou jogando tudo na conta do Covid. Isso aí é vacina. Não, mas eu tive Covid. Fiquei oito dias internado e Deus não quis me levar ainda, não. Diz que eu preciso melhorar mais, esperar mais um pouquinho. Deu uma chance. Ah, mas você é forte, cara. É. Vamos aí. Não tem problema, não. Companheiros, que tal voltarmos lá para a plenária?